Você está ruim do seu fígado? Fígado gorduroso, digestão ruim, azia, náusea, sente muito cansaço, fraqueza, perna inchada, olho mais amarelado, xixi mais escuro, cocô claro, tudo isso pode ser sinal de que seu fígado esteja com algum problema. Você já se sentiu assim? Conte nos comentários com qual desses sinais você se identifica e o remédio que você precisa pode estar aí na sua cozinha. Prepare esse chá aqui, que eu tenho certeza que ele vai te dar um alívio danado. E o melhor, é natural e fácil de se preparar. O coentro é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e desintoxicantes, podendo ajudar a remover até metal pesado do seu corpo e do seu fígado. Já a salsinha, que é bem parecida com o coentro. A salsinha tem antioxidantes que podem ajudar a proteger as células do seu fígado contra danos oxidativos. Então, a primeira coisa, você vai beber ao longo do dia. Beba esse chá fresco para você aproveitar melhor. Então, você vai pegar a salsinha e o coentro. Serão uma colher de sopa de coentro e uma colher de sopa de salsinha. Coloca um litro de água para ferver. Adicione o coentro e salsinha dentro depois da água fervendo. Desligue o fogo e deixa abafado por 10 minutos. Depois, você vai coar. Olha como é simples. É só coar e beber durante o dia. Simples assim, isso aqui vai te ajudar a limpar teu fígado. Beba esse chá fresco. Não guarde para outro dia, para você aproveitar melhor as suas propriedades.